Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar do verbo do coração? A gente chama também de dirofilariose e tem também a leishmaniose. Você já ouviu dessas doenças? Elas não são doenças tão endêmicas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quanto são em outros estados do Brasil, mas infelizmente essas doenças elas estão chegando aqui pra gente. Agora que é verão, mosquito é um parasita que ele tá assim mais do que no inverno, com certeza, né? Mas é um bichinho que tá aí o ano todo. Mas eu não queria perder a oportunidade hoje de conversar com você sobre essas doenças que são transmitidas por um mosquito, né? Então, a gente tem o vetor aqui no sul do Brasil, a gente já tem casos dessas doenças aqui no sul do Brasil. E é muito triste quando a gente ouve relato de outros colegas veterinários de outros estados, onde essas doenças são, e são doenças super graves, que realmente a gente perde os nossos pacientes por essas doenças, por várias complicações que elas causam. E a gente ouve o relato que, alguns anos atrás, não havia nenhum cuidado com vacinação, né? E hoje já existe a proteção. A gente consegue, com o auxílio do ProHat, no caso da dirofilariose, e da Leitec, no caso da Leishmaniose, fazer um protocolo que vai ajudar a evitar que o nosso bichinho aí possa, daqui a pouco, desenvolver essas doenças que são tão graves. Outro cuidado básico também, agora, no verão um, principalmente, onde a carga de mosquitos acaba sendo maior, é fazer o uso de um ectoparasita, desses produtos de pulga e carrapato, que também peguem mosquitos, né? Então, venha conversa com a gente, conversa com o seu veterinário de confiança, se o antiparasitário que você está usando de uso externo para pulga e carrapato, ele também tem proteção contra mosquitos. Porque é uma proteção a mais que a gente vai dar para o seu amigo, agora, nessa época do ano, além da questão da proteção vacinal, a gente conseguir fazer o uso desses repelentes, para que ele possa aí ficar protegido, de eventualmente ser picado por um mosquito que possa estar parasitado e a gente acabar tendo o desenvolvimento dessas doenças. Vamos lá, vamos todo mundo trabalhar junto para elas não chegarem com força aqui no sul. Infelizmente, elas já estão aqui, mas cabe a cada um de nós aí proteger a turminha que a gente tem em casa para que a gente consiga controlar da melhor forma possível, tá bom? Contem com a gente na Bicho Mania, a gente está à disposição, tem essas vacinas todas para auxiliar aí na proteção anual do seu amigo, tá bem? Um abraço!